José Alberto Sardinha é um etnomusicólogo que se tem dedicado a percorrer todo o país para estudar e registar tradições musicais do povo. Coordenou o ciclo Sons da Tradição na Expo 98, onde levou um grupo de polifonias da freguesia de Aguiar, de Barcelos, na qual recolheu esta canção Maruquinhas. Maruquinhas arredou, assaia. Maruquinhas arredou, assaia arredou. Maruquinhas arredou, assaia arredou. Maruquinhas arredou, assaia arredou. Maruquinhas arredou, assaia arredou. Maruquinhas arredou, assaia 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 arred Obrigado.